Do alto estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas, livrou-me de inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo, pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência, retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não pequei separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos e não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a pureza de minhas mãos diante dos seus olhos. Com quem é bondoso vos mostrais bondoso, com o homem íntegro vos mostrais íntegro, puro com quem é puro, prudente com quem é astuto. Paz e bem.